Minha mãe sempre dizia, meu filho, faça sempre o bem e o bem retornará para você. Uma boa tarde para você que me acompanha agora nesse exato momento, através deste canal maravilhoso que é o canal Video Show. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Se você não faz parte dessa família, se inscreve agora aqui no canal, ativando o sininho das notificações e deixando o seu like, que é muito importante para o crescimento e o desenvolvimento desta família. Se você não tem estrutura para ouvir o que eu vou falar aqui nesse vídeo agora, meu irmão, já te peço, pelo amor de Deus, cai fora daqui, pois esse vídeo não servirá para você. Mas se você tem estrutura para suportar tamanha coisa que será falada aqui, continua me assistindo até o final e você não vai se arrepender. Minha mãe sempre dizia, meu filho, quando você fizer o bem, não se preocupe, o bem volta para você e volta dobrado. Minha mãe sempre me dizia, meu filho, no dia que você plantar uva, você não vai colher melancia, você irá colher uva. Quem planta melancia, colhe melancia. Quem planta uva, colhe uva. É isso aí que acontece com pessoas que fazem o mal. Não se preocupe, você que faz o mal, engana as pessoas, fala mal das pessoas, não se preocupe. Um dia a conta chega e a conta chega e o valor é bem alto, viu? Bem alto. Nós estamos, desde ontem, contando a história de um canal por nome Nordeste É Vida. Esse casal abençoado, que é o proprietário deste canal, eles foram enganados por um moço e por uma moça. Esse moço, se passando de pai dessa garota, quando ele não era pai, ele era esposo dela. E acontece que, depois de tantas barbaridades que eles cometeram, lembrando a todos que eu não estou comemorando a desgraça de ninguém. Eu não estou aplaudindo o mal de ninguém, pois o meu papel aqui é fazer o bem. É comentar sobre os fatos. Contra fatos, não há argumentos. Então, se eu planto o bem, gente, eu tenho certeza que eu vou colher o bem. Por mais que alguém me engane, mas o errado é aquela pessoa que me enganou. Quem vai pagar pelos seus atos é a pessoa que me enganou, e não eu. Eu posso sofrer momentaneamente, no momento, mas depois aquilo passa. Mas eu estou ciente, consciente também, que eu não fiz nada de mal para determinada pessoa. Então, eu vou colher o bem. O que acontece, gente, é que quando foi descoberta toda a mentira desse casal aí, esse tal de Davidson, eu acho, que é assim que chama. Se não me salve, engano, também Milena, o nome da moça. Quando foi descoberta toda a mentira desses dois, a história diz que os dois foram embora para outra cidade. E eu acabei de saber agora, no momento, que eles sofreram um grave acidente. Não vou dizer grave não, gravíssimo. E estão aí, posso dizer, à beira da morte. Pela forma com que as informações chegaram até nós, o estado de saúde dos dois não é lá dos melhores. Por que será, gente, que esse acidente aconteceu? Mera coincidência? Ou já é a mão de Deus pesando sobre alguém que mexeu com o servo de Deus? Uma certa feita, uma rainha que já dorme, ela faleceu há poucos meses. Se não me salve, engano, foi a rainha da Inglaterra. Ela disse que preferia todos os canhões de guerra apontados para ela do que ela afrontar um crente de joelho, um servo de Deus de joelho. Então pense duas vezes antes de mexer com o servo do Senhor. Pense duas vezes antes de atingir uma serva do Senhor. Talvez o que aconteceu já seja o início do pagamento que esse casal ainda não fez. Eles não quitaram a sua dívida. Eles são devedores. Pois o que eles fizeram com esse casal nordeste é vida. Gente, não se faz com ninguém. Que barbaridade. Enganaram esse moço. Enganaram essa moça que com tanto amor buscou dar o melhor para esse casal, para Davidson e Milena. Que Deus abençoe a vida deles. Que eles não venham a óbito. Não cheguem a esse ponto. Que eles se recuperem desse acidente. É o que eu desejo no fundo do meu coração. São seres humanos propícios a erros. Porém, gente, por mais que eu seja uma pessoa boa, mas se eu errei com alguém, eu vou ter que pagar por aquele erro. Eu vou ter que receber o castigo mais cedo ou mais tarde dos meus atos. Não pense que o que você fizer de errado aqui nessa terra, você vai pagar no inferno ou no céu, não. Você vai pagar aqui na terra. Agora, o seu destino, para onde você vai depois, aí é você quem decide como está a sua vida. Você está preparada para subir para o céu quando Jesus raiar nas nuvens para buscar o seu povo? Ou você está só apegado às coisas dessa terra? Deixa eu te dizer uma coisa. Pratique o bem. Que o bem retorne para você. Faça o seu papel. Faça o que é bom nessa terra. Não é? Plante o seu legado nessa terra. Porque no dia que você partir com Cristo, claro, alguém vai dizer, vai dizer para alguém, rapaz, fulano ali morreu, mas pense o legado que ele deixou. Eu aprendi isso, aprendi isso, aprendi aquilo com ele. Isso o que chama legado. Legado é aquilo que você deixa mesmo na sua ausência, mas o seu legado fica. Mesmo que você não esteja presente de corpo, pessoalmente, mas alguém vai lembrar de um ato, de algo que você fez. Mesmo você estando sepultado já, infelizmente, aconteceu esse acidente. Fiquei sabendo agora há pouco sobre o acidente que esse moço e essa jovem sofreu. Que Deus possa protegê-los, que Deus possa guardá-los. É seres humanos, por mais que erraram, mas eu não desejo o mal deles, eu desejo o bem. agora que eles tenham postura de alguém maduro e reconheça o seu erro e venha ao público pedir perdão, pedir desculpas a todo o Brasil, a todo mundo que acompanha o nosso canal, porque muita gente ficou triste com essa situação, com essa situação. Ficamos tristes pelo que esse casal fez. Estamos aqui não comemorando o acidente dele, essa tragédia. Não! Estamos aqui colocando em prato limpos toda a verdade. não pratique o mal, pois o mal você receberá. Eu queria ouvir sua opinião. Comente aqui abaixo e diga o que você achou desse vídeo. Se inscreva aqui no canal e eu te aguardo no próximo vídeo.